Com a aproximação do carnaval, as ruas ficam com menos movimento. É que neste período de festa, muita gente curte os dias no litoral. Para quem fica, a preocupação é com a segurança. A Guarda Municipal de Campos já preparou um esquema para atuar na cidade neste período. Devido ao grande número de eventos nas praias, Balneário, Farol e Lagoa de Cima, o efetivo é deslocado para esses locais. Mas aqui em Campos a gente mantém ainda um número exclusivo de efetivos para atender a cidade, a região central. Então são viaturas que fazem a fiscalização e juntamente com os efetivos que estão nos destacamentos aqui de Campos, que é no GPS, do GOI, então eles vão ficar à disposição. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de emergência, a população pode estar ligando para o 153 que a gente vai encaminhar a viatura local para saber o que está acontecendo. No Centro Integrado de Segurança Pública, os olhos estão sempre atentos. O monitoramento será reforçado no Carnaval. As câmaras de monitoramento servem para a gente estar vigiando, monitorando, fazendo a investigação de possíveis delitos que possam acontecer. E nesse período que a cidade fica mais deserta, elas são de suma importância para que a gente possa estar monitorando os possíveis suspeitos, passeando pela rua, rondando as casas para que possam cometer delitos. A parceria também foi firmada com a Polícia Militar. Tivemos várias reuniões já com o comando da Polícia Militar, fazendo toda a preparação para o Carnaval. A Guarda Municipal vai trabalhar com 250 agentes durante todo o Carnaval. A Polícia Militar vai estar em torno de 200 agentes também, viatura de trânsito, canil da Guarda Municipal, várias operações para a gente possa garantir a segurança da população nesse período festivo. As câmeras ajudam no monitoramento e reforçam a segurança, mas algumas dicas são fundamentais para quem vai permanecer na cidade. As principais orientações é não andar muito sozinho, andar sempre em grupo, evitar ruas que estão desertas, principalmente no período da noite, e tentar evitar ao máximo bobear. Não deixar a luz da sua residência acesa, porque no período diurno os meliantes sabem que aquela residência não tem ninguém. Verificar se a porta está fechada, verificar os fundos, ter algum cachorro em casa, ter algum vizinho que possa estar observando a sua casa também, deixar principalmente um número de contato para que as forças de segurança possam estar interagindo se tiver algum tipo de delito. Essas são as maiores indicações que a gente faz.